Vem cá, deixa ele perguntar um negócio. Eu tô vendo aqui uma maré do negócio dentro de você. Fique parado aí. Se mexa não. Fique calmo. Tá bem? Eu vou começar um tratamento de você agora. E se baixar o caboclo, você sai voado. Peraí. Fique calmo. Vamos lá. É um tratamento espiritual. Fique calmo, rapaz. Deixa eu fazer o tratamento espiritual. Vai começar aqui. Pra livrar seus caminhos. Bora. Deixa eu librar seu caminho. Calma, menina. Você tem que ter calma, paciência. Você não confia não, é? Não acredita não na fé? Nos espíritos? Tu não acredita nos espíritos? Vamos lá, vou limpar você. Fecha o oi agora um pouquinho. Não precisa ter medo não. Ficar com medo de quê, menino? Tô limpando você, seus feitiços que jogaram em você. Você não crer não é o... Feitiço não. Por que tu não tá vendo não? Tu já tá velho antes do tempo. Tu já tá velho antes do tempo. Moleque novo desse, velho já. Não, não. Não fica olhando não, porque senão os feitiços pegam em você, hein? Não olhe não. Tá queimado. Queimado o quê, rapaz? Deixa eu falar, deixa eu terminar de fazer a lavagem do corpo, hein? Tirar o... Limpar seus caminhos. Oxi. Quem olhar, pega esses feitiços tudo pra eles. Quem ficar olhando. Quem ficar olhando pro menino, pega todos os feitiços do menino. Não olha não. Fica aí. Olha, às vezes o santo pede pra dar três pulinhos. Tá queimado, eu vou dar pulinho. Não, você vai ter que dar três pulinhos. Eu não tô aqui limpando você, rapaz, o caminho de vocês. Se o santo pediu pra você dar três pulinhos, rapaz, você não vai dar? Não. Você tá de brincadeira que você não vai dar os três pulinhos pro santo? Sim. Eu já limpei o seu caminho e agora... Eu sou de Deus. E Deus, você acha que Deus criou o quê? Não foi Deus que criou os santos, não, foi? Foi Deus que criou o santo, rapaz. Bora. Vá. Dê três pulos aí, vá. Bora, caboclo. Bora, caboclo. Dê três pulos. Três pulinhos. Um, dois, três. Agora você vai dar mais três porque você duvidou do bicho. Você vai dar. Tá queimado. Tá queimado o quê, menino? Eu não. Deixa eu pegar a minha peixeira aqui, rapaz. Vou pegar a minha peixeira pra você. Agora, doido. Vai, doido. Vai, zoeira. É pegadinha.